Senhoras e senhores ministros, para julgamento conjunto, apregou o agravo regimental no agravo regimental na reclamação 6239, que procede de Rondônia. Relatou o ministro Eros Grau, agravante do Ministério Público do Trabalho, agravado é Benézer Pereira da Silva, assim como Natanael José da Silva, Silver Nani César dos Santos, Marco Antônio Donadu, Osvaldo Piana Filho, Sidney Rodrigues Guerra, interessado, estudo na Regional do Trabalho da 14ª Região, Ministério Público Federal, Estado de Rondônia. Após o voto do senhor ministro Eros Grau, não conhecendo o recurso de agravo, pediu vista dos autos do senhor ministro Eros Brito para julgamento conjunto com agravo na reclamação 7.318. O ministro, o outro é agravo regimental. Na reclamação 7.318, que procede da Paraíba, tem como relator o ministro Dias Toffoli, agravante do Ministério Público do Trabalho, agravado município de Souza, interessado juiz do trabalho da vara de trabalho de Souza. Decisão. Após o voto do senhor ministro Dias Toffoli, não conhecendo o recurso de agravo, pediu vista dos autos do ministro Aires Brito para julgamento conjunto com agravo regimental na reclamação 6.239. Faltam votar. No primeiro, os ministros Aires Brito, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, César Peluso, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello. O ministro Luiz Fux não vota porque o relator, nesse primeiro, foi o ministro de Direito. Foi o ministro Eros Grau. No segundo, os faltam votar. Ministro Aires Brito, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, César Peluso, Gilmar Mendes, ministro Marco Aurélio e ministro Celso de Mello. Bem, vamos ao voto. Trata-se de agravo regimental, interposto pelo Ministério Público do Trabalho, contra a decisão monocrática do ministro Eros Grau. A decisão do Ministério Eros Grau deu pelo não reconhecimento do recurso interposto, contra julgado, julgado pela procedência da presente reclamação, sob o fundamento da ilegitimidade do Ministério Público do Trabalho para atuar perante esta Corte. fecho aspas. O ministro relatou do processo, assim resumiu seu voto, aspas, o agravante pretende desconstituir decisão monocrática, que não conheceu de agravo regimental, interposto em face de decisão que julgou procedente à reclamação. Na primeira decisão, discutia-se a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação que envolve contratos de servidores nomeados em caráter temporário. O agravo regimental não pode ser conhecido, não obstante a disposição expressa do artigo 159 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que qualquer interessado pode impugnar o pedido formulado pelo reclamante. O plenário desta Corte fixou o entendimento segundo o qual o Ministério Público do Trabalho não está legitimado atuar perante este Tribunal. O exercício das funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal cabe privativamente ao Procurador-Geral da República, nos termos do disposto no artigo 103, parágrafo 1º da Constituição do Brasil e no artigo 46 da Lei Complementar 7593. Não conheço o agravo regimental, fecho aspas. Senhor ministro, eu pedi vista dos autos para melhor refletir sobre dois específicos temas. Primeiro tema, a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para impugnar pedido de reclamação junto a este Supremo Tribunal Federal. B, segundo tema, o significado técnico dos princípios constitucionais da unidade e da indivisibilidade do Ministério Público enquanto instituição ou aparelho de Estado. Quanto ao primeiro dos temas, anoto de início que tanto o Regimento Interno do Supremo, quanto a Lei nº 8.038, de 1990, ampliam a legitimidade dos interessados para se contrapor a pedido veiculado pela reclamação a que se refere a linha L do inciso 1 do artigo 102 da Constituição Federal. E o fato é que, no caso dos autos, o interessado para impugnar a decisão deste Supremo é o Ministério Público do Trabalho, órgão promotor de ação civil pública contra os reclamantes perante a Justiça do Trabalho. Dando a questão, dois pontos. Pode o Ministério Público do Trabalho, por um de seus procuradores, impugnar a decisão em reclamação que tramite neste Supremo Tribunal Federal? Ou a legitimidade para tal impugnação fica adestrita ao Procurador-Geral da República? Muito bem. Tem que a nossa Constituição habilita, sim, o Ministério Público do Trabalho a impugnar, na qualidade de interessado, pedido de reclamação perante o Supremo. E o faz por virtude ou força própria dele, MPT, como parte na ação originária. Não pela participação ratificadora do Procurador-Geral da República. É que, na matéria, a Magna Carta Federal primou pela montagem do seguinte esquema de proposições normativas. Primeiro, estruturou o Ministério Público sob a forma de instituição gênero, compartimentada em duas espécies, o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Incisos 1º e 2º do artigo 128. Este último, Ministério Público dos Estados, unitariamente concebido. E aquele, Ministério Público da União, subdividido em ramos. Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A cada tipo de Ministério Público correspondendo uma lei complementar de matriz parlamentar diversificada, devido à natureza federal daquela lei complementar que dispõe sobre a estrutura do Ministério Público da União, em paralelo com a natureza estadual da lei que dispõe sobre a segunda espécie de Ministério Público, a dos Estados. Número 2. A Constituição comunicou ou estendeu às duas espécies de Ministério Público os mesmos traços da permanência ou da sua essencialidade em face da função juridicional do Estado, assim como da submissão aos princípios da unidade, indivisibilidade e independência, além da autonomia funcional e administrativa. Capto do artigo 127, mais os parágrafos 1º e 2º desse mesmo artigo 127 da Constituição. Sendo que, a, o princípio da unidade é de caráter preponderantemente orgânico-administrativo, por se referir a uma única chefia no âmbito de cada tipo de Ministério Público. Parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 129 da Constituição Federal. Um gozando de independência perante o outro e frente a qualquer dos poderes estatais. O mesmo acontecendo com autonomia administrativa e funcional. B, o princípio da indivisibilidade a seu turno, revistindo-se de natureza preponderantemente operativo jurisdicional, por se reportar imediatamente ao modo de atuação judicial de qualquer das duas tipologias de Ministério Público. O princípio da indivisibilidade é esse que traz para a dinâmica Ministerial Pública o traço da impessoalidade, no sentido de que, seja qual for o agente público que esteja oficiando nesse ou naquele processo, quem se faz juridicamente presente é o Ministério Público. O agente apresentar a instituição em qualquer das duas espécies de MP sob concreta atividade. O agente, enfim, a não assambarcar jamais a instituição, pois o que importa é ela mesma como positivação da ideia força de um órgão estatal tão substante em si mesmo, o Ministério Público, que nem faz parte de qualquer dos três poderes republicanos. O vínculo jurídico do Ministério Público é diretamente com a pessoa da União ou dos Estados, conforme o caso, sem passar pela mediação dos três poderes da República. Poderes republicanos, o vínculo jurídico do MP é diretamente com a pessoa dos Estados ou da União ou dos Estados, repito, de onde se puder falar, metaforicamente, que o Ministério Público é um braço da sociedade civil no corpo jurídico do Estado. O que não impede que, numa instância juridicional mais acima, ou adquem, o Ministério Público da União atue como protagonista de um processo estadual em sua origem, notadamente como custosiúris ou fiscal da correta aplicação do ordenamento jurídico. A clássica função do custo às leges, numa linguagem mais tradicional. Número três, a Constituição erigiu toda a ordem jurídica, na clara acepção de sistema de direito positivo ou ordenamento jurídico, como a primeira das finalidades do Ministério Público, que é o pertencente à União, que é o situado na esfera institucional de cada Estado membro. Defesa do ordenamento jurídico positivo, que, ao lado da defesa do regime democrático e dos direitos sociais individuais indisponíveis, capto do artigo 127, é densificada, essa defesa, pelo extenso rol de competências do artigo 129 da Constituição. Resultando, claro, que há tais competências, há serviço que se acham da concretização da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais individuais indisponíveis, não são privativas do Ministério Público da União, pois alcançam, por igual, o Ministério Público de cada Estado membro. B. Passa pelo ajuizamento de ações, recursos e pareceres, na instância judicante, que rigorosamente corresponda à incidência da garantia do promotor natural, êmulo que é da garantia constitucional do juiz natural. Com efeito, impedir que o Ministério Público do Trabalho atue na qualidade de interessado, foi uma observação do ministro César Peluso, em matéria de reclamação. Impedir que o Ministério Público do Trabalho atue na qualidade de interessado, ou então condicionar a sua atuação, a ratificação do Procurador-Geral da República, seria o mesmo que inferiorizá-los aos particulares. O argumento é de sua excelência, ministro César Peluso. Particulares que, na condição de interessados processuais, têm indiscutível a legitimidade para impugnar pedidos de reclamações ajuizados nesta nossa instância judicante. Nessa contextura, não se alegue que o artigo 46 da Lei Complementar 7593 determina que o Supremo Tribunal Federal é locus de atuação judicial exclusiva do Procurador-Geral da República. Aspas, incumba o Procurador-Geral da República exercer suas funções de Ministério Público, junto aos pontos do Tribunal Federal, manifestando-se previamente em todos os processos de sua competência. Fecho aspas. Assim, não se alegue porque tal disposição não é excludente da atuação tanto de Ministérios Públicos e Estaduais, na mesma instância judicante do Supremo, consuentes já se assentou na reclamação 7358, como de outros membros do Ministério Público. Isto, claro, desde que ambas as categorias do Ministério Público atuem como parte dos processos na origem. Tanto é assim que são eles, os membros do Ministério Público, que interpõem o recurso extraordinário perante esta Casa de Justiça, não se cogitando de ratificação do Procurador-Geral da República nesses casos de manejo do recurso extraordinário. Entendimento contrário levaria a incontornável mitigação da independência funcional de que são dotados os membros do Ministério Público. Logo, tenho que o dispositivo em causa não proíbe a atuação de membros do Ministério Público da União na qualidade de interessados perante este Supremo Tribunal Federal. Acresso que esta nossa Casa já decidiu nesse mesmo sentido quanto a atuação da defensoria pública dos Estados perante o Supremo. Confira-se trecho da emenda do agravo de instrumento em barco de declaração 237-400 da Relatoria do Ministro Magalvão. Aspas, Defensoria Pública da União, atuação perante o Supremo Tribunal Federal, alegada a impossibilidade, tendo em vista tratasse no caso de processo oriundo de defensoria estadual, o qual, na conformidade do artigo 111 da Lei Complementar 9094, continuaram a cargo do referido órgão, acordo que se teria omitido quanto a essa circunstância. E disse o ministro e o Magalvão. Instituição que, a exemplo do Ministério Público, é considerada una e indivisível, ateu da norma do artigo 3º da Lei Complementar 8094, que refere o órgão como unidade, não de chefia, mas da própria função, constitucionalmente considerada essencial à justiça. Os artigos 106 e 108 da mencionada lei atribuem à Defensoria Pública do Estado a defesa dos necessitados no âmbito judicial da respectiva unidade federada, competindo-lhe, obviamente, interpor os recursos cabíveis para qualquer tribunal. Artigo 129 e 7º, o que abrange, por óbvio, os tribunais superiores e o próprio Supremo Tribunal Federal, perante o qual atuará o Defensor Público-Geral, na conformidade do artigo 23 do Diploma Legal sob enfoque, fecho aspas. Digo eu, vejo, portanto, que é viável a interposição de recursos pelos defensores estaduais perante este Supremo, o que não se admite a sua atuação originária nesta nossa instância judicante. Parece que incumbe, então, somente ao Defensor Público-Geral da União e, no caso, ao Procurador-Geral da República. Procurador a quem a Constituição Federal atribui a legitimidade para atuar nos processos de competência originária deste Supremo, seja como autor, seja na condição de custos legis, inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 103, respectivamente. Donde se concluir pela ausência de usurpação de atribuições do Procurador-Geral da República e impugnação à reclamação, interposição de agrave regimental da decisão que julgou procedente à reclamação. Impugnação à reclamação de autoria do Procurador do Trabalho autor da ação civil pública em que proferida a decisão reclamada. Ou seja, o Procurador do Trabalho foi autor da decisão pública em que foi proferida a decisão reclamada. Nesse diapasão, não enxerga violação ao princípio da unidade do Ministério Público do fato de o Procurador-Geral da República oferecer, parecer pela procedência da reclamação. É que aí atuou o chefe do Ministério Público da União, na qualidade de custos legis, posição processual que não se confunde com aquela ocupada pelo membro do Ministério Público do Trabalho, ora agravante, porque é autor de ação civil pública que deu, da ação civil pública que deu origem à decisão reclamada. Nesse sentido, quanto à atuação do membro do Ministério Público, já se manifestou este Supremo Tribunal Federal. E aí eu cito o ministro Celso de Mello, aspas, o postulado do promotor natural que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da vedação de designações casuísticas efetuadas pela chefia da instituição, a figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra uma garantia de ordem jurídica destinada tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece o direito de ver atuando em quaisquer causas, apenas o promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados estabelecidos em lei. E prossegue sua excelência o ministro Decano deste nosso Tribunal. A matriz constitucional desse princípio assenta-se nas cláusulas da independência funcional e da inamovibilidade dos membros da instituição. Em negrito, o postulado do promotor natural limita, por isso mesmo, o poder do procurador-geral que, embora expressão visível da unidade institucional, não deve ser a chefia do Ministério Público de modo hegemônico e incontrastável. HC 677 759 de sua excelência, ministro Celso de Mero. Com estes fundamentos, peço vênia para reconhecer a competência do membro do Ministério Público do Trabalho para, na qualidade de parte do processo originário, apresentar impugnação da reclamação constitucional, pelo que divijo do ilustrado voto do ministro Eros Grau e conheço do agravo regimental interposto. Já com referência ao mérito da causa, tenho que não merecem prosperar as razões do recorrente. É que os reclamantes estavam submetidos ao regime estatutário desde o ano de 1991, conforme indicam o ato nº 121-91 da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e a Lei Estadual nº 101-14 de maio de 1986, que cito o dispositivo da lei. Os funcionários públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia rejeciam o que couber pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia ressalvados os direitos estatuídos em legislação específica. Nesse diapasão, embora não se possa afirmar que o vínculo entre contratantes e contratados fosse genuinamente estatutário, quer me parecer que a relação jurídica mantida entre os interessados e o poder público ostentava, sim, um caráter nitidamente administrativo, não seletista. Quanto à alegação de que se trataria uma espécie de contratação irregular, já se assentou, aspas, que não compete ao Supremo Tribunal Federal no âmbito estreito de cognição própria da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo poder público. Isso está na reclamação do ministro Gilmar Mendes, mas a ministra Carmen Lúcia tem também pontificado na defesa dessa tese. Convenço-me, portanto, do acerto da tese autoral de que o processamento da ação civil pública indicada na inicial contraria a liminar deferida na adi 3395 da medida cautelar. Liminar que suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso primeiro do artigo 114 da Constituição na redação da emenda 45 de 2004 que inserisse na competência da justiça do trabalho a apreciação de causas instauradas entre o poder público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Enquanto esta última é de direito singelamente administrativo, a relação estatutária é de direito constitucional e administrativo a um só tempo. Em conclusão, conheço-me da grave regimental interposto, mas lhe nego provimento. Portanto, eu julgo procedente a reclamação e como voto. Procedente a reclamação supera a questão preliminada e isso é. No entanto, quanto ao mérito, eu julgo procedente a reclamação. O que é a reclamação dos relatores do ministro Tófago e outro ministro ministro Eros Grau. Não. O reclamante no primeiro do ministro Eros Grau. Não na minha. Já vou para a negociação. Se eu não conhecia aí, eu tenho que proferir o voto de mérito. É, é feito. Vamos deliberar sobre a preliminar, né? É. O ministro Eros e o nosso vamos ficar vencidos na preliminar. O agravado do ministro Marco Aurelio foi o Ministério Público do Trabalho. O agravado é Beleza Pereira da Silva e outros. Vamos votar a preliminar, presidente? Vamos votar a preliminar. O que é o ministro para preliminar? Porque o tribunal afirmou a orientação no sentido de que falece legitimidade ativa ao membro do Ministério Público do Trabalho para, atuando em sede originária perante esta Corte, ele próprio formular a representação. Uma vez que o Ministério Público do Trabalho integra a estrutura orgânica do Ministério Público da União de que é chefe de que é chefe ou eminente Procurador-Geral da República. Agora, nesse sentido, nós temos uma série de decisões. Discutiu-se, em certo momento, se o eminente Procurador-Geral da República poderia representar os Ministérios Públicos Estaduais, uma vez que muitas reclamações aqui são ajuizadas pelos representantes do MP local. e nós entendemos que não, uma vez que não há um vínculo de subordinação institucional entre o eminente Procurador-Geral da República e os Ministérios Públicos Estaduais. Tanto que enfatizou-se esse aspecto para distinguir precisamente os precedentes firmados em função do MP do Trabalho, dos quais não se reconhece a legitimidade ativa para formular reclamações. e aquelas deduzidas originalmente pelo Ministério Público dos Estados. Agora, neste caso aqui coloca-se uma situação interessante. Por quê? Porque, na verdade, não se trata de ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal por membro do Ministério Público do Trabalho, mas, então, somente de impugnação a uma pretensão reclamatória. É isso daí? Foi. A uma pretensão reclamatória. Ou seja, com a peculiaridade de que, na origem, quem ingressou com a sensibilidade foi o MP do Trabalho. Mas, de qualquer maneira, a reclamação não foi ajuizada originalmente pelo Supremo pelo Ministério Público do Trabalho. Quem foi? O reclamante é o município de Sousa. Quem é o município que se informou sobre a reclamação? É o município. É o município. O município de Sousa da Paraíba. No interior da Paraíba. Pois bem, então, esse município ajuizou uma reclamação alegando transgressão à autoridade de uma decisão que essa Corte provereu na BIM 3000 em alguma coisa. 6395. Isso. a competência da Justiça do Trabalho ou a Justiça do Trabalho em relação aos servidores. Agora, no caso, de qualquer forma, é uma figura em hibridez sucedendo o Recursal. Agora, de qualquer maneira, interveio uma ação do Ministério do Trabalho como interessado. Sim, porque a reclamação decorreu de um processo possível patrocinado. Exatamente. Então, aqui, e é claro, tem a missão à impugnação deduzida pelo Ministério Público do Trabalho do Supremo. Claro, uma intervenção voluntária dele não foi acolhida. Daí o recurso da H. Então, essa questão que se abordou hoje, interposto pelo Ministério do Trabalho porque a sua indignação não foi acolhida. Não é um desinteresse em recorrer. Se a Procuradoria Geral da República está nos altos, mas se expor o desinteresse em recorrer. Não é uma corrida de reversamento. Então, essa questão que é interessante, especialmente com esse dado também a que se refere, a que aluna o primeiro-ministro Toffoli, no sentido de que a Procuradoria Geral da República manifestou o seu desinteresse em recorrer. Vale dizer, pode o Ministério Público do Trabalho na condição não de autor da reclamação, que não é a que se cuida de um município, pode o Ministério Público do Trabalho na condição de mero interessado, pode ele recorrer de decisão proferida no âmbito do Supremo Tribunal Federal? A Procuradoria Geral, ministro Celso, as folhas 112 dos altos, eu disse isso nos debates da primeira sessão de julgamento, ela disse o seguinte, a Procuradoria Geral da República, folha 112 dos altos, a Procuradoria Geral da República, ciente da decisão que julgou procedente à reclamação e determinou a remessa dos altos da ação civil pública à justiça comum, nada tem a requerer. E aí, vem o Ministério Público do Trabalho e apresentou o agravo, eu trago o agravo a julgamento, substituindo quem deu a decisão monocrática de procedência foi o saudoso ministro Menezes, aí, eu substituo ele na relatoria e trago o agravo não conhecendo do agravo. E agora, o voto vista que diverge para conhecer o agravo. Você não conhece do agravo apoiando... Na base nos precedentes. Esse agravo foi interposto pelo Ministério Público do Trabalho contra a decisão monocrática do ministro Eros Grau. Agora, há uma erva e o seu sucesso que pareceu interessante. Na verdade, na origem, não foi o Ministério Público que ingressou com ação, mas foi no município de Sousa. Não, aqui foi no município de Sousa. O Ministério Público do Trabalho na defesa de servidores civil pública, na defesa de servidores municipais, de trabalhadores do município... Estamos discutindo agora a 7318, da Paraíba. Vamos votar. Porque, na verdade, vossa excelência chamou em conjunto. Em conjunto, é. Aqui... Então, estou falando da que eu sou relator... Da que vossa excelência relator... Exato. Aqui é o seguinte... Como relator, estou dizendo... O agravio regimental foi interposto pelo Ministério Público do Trabalho contra a decisão monocrática do ministro sempre saudoso, ministro de Direito. Essa decisão monocrática deu pela procedência da reclamação ajuizada pelo município de Sousa. Sim. A reclamação. O ministro Levanas perguntou na origem o que era. Na origem. Então, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública na Justiça do Trabalho contra o município de Sousa. Isso. Aí, o município de Sousa disse que essa ação tramitando a Justiça do Trabalho afrontava a decisão do Supremo na ação direta de inconstitucionalidade 3395. Perfeito. Que deveria tramitar esta ação civil pública não na Justiça do Trabalho e sim na Justiça comum. O ministro Menezes Direito julgou monocraticamente procedente. Aí, a PGR se manifestou no sentido de não ter interesse, mas o Ministério Público do Trabalho apresentou a petição de agravo que eu trouxe até ao plenário e votando no sentido de não conhecer. O que eu tive em porção? Essa é a situação fática que o eminente ministro do Céu desobrando perdice de misticar o Ministério Público do Trabalho para agravar. Não é o que é? Mas se, por exemplo, se a ação originária fosse proposta pelo Ministério do Trabalho e no bojo da sessão tivesse a vir de um descomprimento de uma decisão do Supremo, aí até entendo que o próprio autor da ação, como qualquer autor, pode reclamar. Agora, aqui não é isso. Quer dizer, o Ministério Público do Trabalho não é o autor da ação nessa situação. Não, mas você estava falando com a ação de... Sim, mas aí é... Mas ele deu uma ação de... Reflexamente, reflexamente, a reclamação é do município. Sim, sim. Eu, na verdade, o ministro do Supremo do Deputado eu não anticipei voto algum. Eu apenas procurei expor qual é a situação. Entendi. Não, é que eu tinha impressão, ministro Celso, como a excelência teria dito que o Ministério Público figurava na ação como um belo interessado. Mas ele figura agora, neste recurso, na cor, que foi um interessado. Mas, originalmente, ele propôs a ação, a ação civil pública. Por isso, ele definiu da cor, como interessado. Isso, aí recorreu, claro, recorreu. Para o povo interessado, Porque haveria uma discussão que parece importantíssima. É o autor, perante a justiça do trabalho, de ação civil pública. Sim. Enfim, proferindo a decisão naquele processo que tramita em primeiro lugar, entendeu-se que aquela decisão estaria em conflito com o julgamento que esta corte conferiu no exame da NIN1. É o 395. Exatamente. Pois bem, então, em função disso, o município de Sousa, se eu tenho a expressão, do estado da Paraguia, está na Rondônia, outra Sousa. Isso. Mas, enfim, o município que figura como réu na ação civil pública, formulou, no Supremo, com apoio na alegada transgressão à autoridade da decisão da corte, formulou esta ação. O Ministério Público do Trabalho interveio na condição de interessado. Por quê? Porque a decisão proferida nesse processo reclamatório poderia, antes do julgamento que ocorreu, poderia afetar a sua posição naquela ação civil pública, pois ele sustenta a tese de que competente é a Justiça do Trabalho e não a Justiça comum do Estado mesmo. Pois bem, então, proferida a decisão do saudoso ministro Carlos Roberto Direito, julgando procedente esta reclamação e em função do reconhecimento de que aquela decisão de primeiro grau afetou, descumpriu a autoridade de uma decisão inclusive impregnada de efeito vinculante, como é a decisão provínida de inserda de fiscalização abstrata. Então, a posição do interessado Ministério Público do Trabalho é que estaria motivando esse recurso que o MP do Trabalho interposto contra a decisão monocrática do oriente ministro Direito e também do oriente ministro Eros Grau, não é? Eu tenho isso. No outro caso. Então, a questão é esta. o Ministério Público já dentro do Supremo passar já no organismo do Supremo e ele recorrendo dentro do Supremo. Não a terceira reclamação, recorrendo dentro do Supremo e não em processo inicialmente instaurado pelo MP do Trabalho a quem nós temos negado a legitimidade ativa para formular reclamações. Mas ele teria deduzido esse recurso de agravos na condição de interessado e interessado cuja intervenção voluntária é facultada não só pelo Regimento Interno do Supremo como pela Lei 8.038. Eu nem sei se ele chega a invocar expressamente para tentar digamos subtrair a nossa jurisprudência nessa matéria quanto a sua legitimidade para atuar pelo Supremo mas de qualquer maneira o MP do Trabalho certamente sustenta essa posição de que como interessado a sua pretensão estaria sendo afetada pela decisão. Então, enfim, esse é o tema. O Código Processo Civil habilita a parte recolher e o terceiro juridicamente interessado. Terceiro juridicamente interessado. Então, eu só quis no... É muito devassalente porque tem uma ligeira diferença. É, tem uma diferença... Então, eu só quis esclarecer no caso que eu sou o relator em substituição em sucessão ao ministro Menezes que é a 7318 da Paraíba e eu quis esclarecer a situação fática dela para os colegas. E mantenho a minha posição de não conhecimento. de não conhecimento quanto ao mérito, né? Não, quanto ao não conhecimento. Quanto ao mérito, eu ainda não votei, presidente. O relator ainda não votou quanto ao mérito do outro caso. No da Paraíba, né? No da Paraíba. Que foi da vossa excelência. Sim, tá certo. Então, eu estou reconhecendo a competência do Ministério Público do Trabalho para, na qualidade de parte do processo originário, apresentar impugnação e reclamação constitucional. No de vossa excelência, eu fico ministro com essa preliminar. Então, agora, apenas para enfim, para me orientar, que vossa excelência então reconhece assistir legitimidade ao MP do Trabalho para, em processo originário de reclamação que tramita nesta Corte e impugnar mediante recurso de agravo decisões que lhe sejam contrárias. Mas, e quanto a... Mas, vossa excelência admite que a possibilidade do MP do Trabalho de próprio ajuizar a reclamação pelo Supremo, porque a nossa justificação não tem, ela não tem admitido essa legitimidade ativa do MP do Trabalho. Por quê? Porque o MP do Trabalho é o que todo mundo tem dito, integra a estrutura orgânica, compõe a estrutura orgânica do MP da União que tem um chefe apenas. Ao contrário da antiga carta que atribuía ao Procurador-Geral da República, a chefia do Ministério Federal à atual Constituição, não. Ela elasteceu essa esfera de atribuição do Procurador-Geral, dando-lhe a chefia do MP da União, não é mesmo? E nós temos entendido que o... perante o Supremo Tribunal Federal falece legitimidade ativa ao MP do Trabalho para formular reclamações. Então, a questão é esta. Mas aqui, o MP se limitou a impugnar, a fazer impugnação à reclamação constitucional, baseando-se no fato de que ele ajuizara na origem da ação civil pública. Ele invoca a sua condição de interessado. Então, a questão é esta. Eu fiquei com uma pequena dúvida, não sei se o ministro, o relator, pode nos esclarecer. Na verdade, é a impugnação à reclamação? Ou é um recurso interposto contra uma decisão negando, por exemplo, o segmento à reclamação? É isso. É isso. Então, houve uma negativa de segmento a uma reclamação. Quer dizer, matéria de fundo e contra esta decisão o Ministério Público do Trabalho recorreu. O eminente relator não reconhece legitimidade... No meu caso, eu vou voltar a esclarecer. No caso que eu sou relator, que é a reclamação 73-18, o ministro Menezes de Direito julgou a procedente. Com boa intimidade. Com boa intimidade. Com boa intimidade. Nesta reclamação, são partes, são partes, o município de Souza, que é o reclamante, o juiz do trabalho da vara, do trabalho de Souza, que é o órgão reclamado, e é interessado o Ministério Público do Trabalho. Ministro Menezes julga procedente. Intima-se a PGR. A PGR diz, estou ciente, não tenho nada a requerer. Ponto. O Ministério Público do Trabalho encaminha o agravo regimental pedindo a reforma da decisão ao plenário. Eu, já como relator, trago ao plenário e voto no sentido de não conhecer por entender que não havia legitimidade ao Ministério Público do Trabalho para interpor esse recurso. Sobre o método não me manifestei. O outro, em ambos os processos, o Ministério Público do Trabalho interveio formalmente como interessado para impugnar a pretensão reclamatória? Aqui, quanto à legitimidade do Ministério Público do Trabalho para agilizar a reclamação diretamente, assim, eu não versei esse tema. Não, sim, a minha pergunta é a seguinte, interveio o MP do Trabalho normalmente nesses dois processos reclamatórios para impugnar a pretensão deduzida por ambos os municípios? Sim. E quiser admitir se a presença do MP do trabalho na relação consensual? Não, não admitiu. Não admitiu. E não o caso de que você... Eu estou admitindo. Não, não, não é isso. Você está conhecendo do recurso. No momento anterior que precedeu a decisão hora gravada, o MP interveio espontaneamente, o MP do trabalho, como interessado e nessa condição deduziu impugnação ao pleito reclamatório formulado pelo município e foi admitida a presença do MP do trabalho nessa relação consensual ou ele está intervindo agora pela primeira vez? Porque na reclamação tem apenas as informações do ministro e daí a presença é a primeira vez. Exatamente, porque essa que é a questão que chama para saber se ele participou. Ministro, ministro, presidente, talvez fosse conveniente fazer a votação de cada um deles porque são diferentes. São diferentes. No caso do ministro Eros, o que parece ter havido é exatamente isso. A decisão, houve uma reclamação direta do Ministério do trabalho para o Supremo. O ministro Eros entendeu não cabe a reclamação direta e aí então o Ministério do Trabalho ingressou com agravos mentais contra a sua pretensão original. Não foi admitido e agora são os segundos agravos de Eros. No caso do ministro Eros, do MP do trabalho foi quem agravou. Não, não foi inicialmente a reclamação. É autor da reclamação. O MP no caso do ministro Eros, o MP do trabalho foi autor da Paraíba foi o município de Sousa. Ah, foi o município. Há uma diferença. Não, digo assim do ministro Eros. Qual é o ministro Eros? O ministro Eros? Ah, não, estou vendo aqui. No caso do ministro Eros, são os próprios trabalhadores. São os próprios trabalhadores que formularam a reclamação. Ah, então aí no outro caso foi o município de Sousa. Eu acho que não interveio como parte reclamante. Agora, a minha pergunta apenas é esta. em nenhum caso o MPT avisou a reclamação. Não, claro, eu digo, mas ele não interveio foi um momento interessado para o Ministério Público do Trabalho. No caso do seu relator, o Ministério Público do Trabalho não interveio pela primeira vez apresentando o recurso de agrado. Ah, então, e nesse outro caso que o que o S. Confere voto, o Ministério Público do Trabalho, esta é a primeira vez que ele interveio? Qual o agrado? O doutor, ele não interveio anteriormente, nem foi admitido anteriormente, na condição de impulsar. Não, salvo no agilizamento da ação civil pública. Então, eu estou concluindo, a minha conclusão no caso de Rondônia, que é o agravo regimental, o agravo regimental da reclamação 6239, eu estou reconhecendo a competência do Ministério do Trabalho para, na qualidade de parte do processo originário, apresentar impugnação a reclamação constitucional. Então, nesse ponto é que eu estou divergindo o Ministério dos Graus para conhecer do agravo interposto. Agora, não está se colocando aqui, neste momento, já em outro processo, já se colocou e se deu pela competência do Ministério Público do Trabalho, quero crer. Não está colocando aqui a matéria, o tema da competência do Ministério Público do Trabalho para ajuizar a reclamação. Ele tem o seu MP do Trabalho intervindo em outra condição que não a de reclamante teria ou não legitimidade e recursal para impugnar uma decisão que lhe é desfavorável, na medida em que reconhece a incompetência, no caso, da justiça do trabalho. Então, eu vendo que o Ministro Eros Grau reafirma a nossa jurisprudência no sentido de que é privativa do Ministério, do eminente Procurador-Geral da República a função de Ministério Público junto a esta Corte e especificamente do Ministério Público da União, em cujo âmbito se estrutura organicamente também o Ministério Público do Trabalho. Bem, como disse o Ministro Marco Aurélio, vamos então votar a preliminar de competência, não é? Se for, nós estamos votando a legitimidade do Ministério do Trabalho. Já disse que o processo não é uma corrida de revezamento. Não tem início com patrocínio ou com uma parte, havendo variação a seguir conforme os estágios percorridos. e, para mim, a reclamação não é a ação. A reclamação é um instrumental que eu diria híbrido, é um instrumental que se mostra muito mais próximo do recurso. Daí, Frederico Marques tem apontado como sucedênio recursal. Ora, se a reclamação tem origem em um processo que conta com a participação do Ministério Público na relação processual subjetiva, não há como negar-lhe a legitimidade para atuar no processo que a revele, que revele a reclamação. Concluo, como conclui Vossa Excelência, no sentido de afastar o que seria afastar a ilegitimidade para recorrer ao agravo do Ministério do Trabalho. Afasto a ilegitimidade e admito que o Ministério Público atua e atua legitimamente na interposição do recurso. Ministro Rosa Weber, Presidente, eu peço Vênia Vossa Excelência, mas eu não compreendi os fatos ainda. Na reclamação, agora no agravo, pois é, eu quero dizer que eu compreendi perfeitamente a do Ministro Toffoli, onde o Ministério Público do Trabalho está entrando com o recurso contra a decisão de fundo na reclamação, participando pela primeira vez da relação de juízo processual. Essa eu compreendi aqui no Supremo e acompanho nesta o Ministro Toffoli. Agora, nesta outra, eu confesso que eu não consegui ainda compreender porque o Ministro Fucas disse que não é bem a mesma situação. uma reclamação de trabalhadores são duas reclamações. Uma, formulada originariamente pelo Supremo do Novo Federal por trabalhadores, Ebenezer, da Silva e outros. Muito bem. Em outro caso, quem formulou a reclamação foi o município de Sousas, na Paraíba. São dois processos. Isso eu compreendi perfeitamente. E configurando, é claro, como reclamado o órgão judiciário da Justiça do Trabalho, que, segundo sustentam os reclamantes, seria conferida de decisão conflitante com a jurisprudência vinculante desta Corte, a eficácia vinculante. sobre a natureza da relação do trabalho ali deduzida. Ambas, as reclamações foram julgadas e foram julgadas, inclusive com o parecer da doutora Procuradoria-Geral acolhida pelos respectivos relatores. Mas, contra essa decisão dos relatores, decisões que julgaram o fundo da controvérsia, ou no pé do trabalho, então, que até então não havia intervindo na relação processual, mesmo como interessado, então, impugna em sede recursal, interpõe o agravo regimental, o recurso de agravo, contra essas decisões. Alegando a sua autoria da ação civil pública. que é autor da ação civil pública, em primeiro grau, perante a Justiça do Trabalho. Num dos casos, eu tenho a impressão daquilo que foi relator ministro Eros Grau, o ministro Eros Grau não conheceu do recurso no primeiro momento por ausência de legitimação do MP do trabalho. Não conheceu nem da reclamação? Nem da reclamação? Não, a reclamação não foi do MP do trabalho. O ministro Eros Grau não conheceu do agravo regimental. E, daí, sobrevém um segundo agravo insistindo na legitimidade recursal do MP do trabalho. E acho que, exatamente, no caso do ministro Eros Grau, é o que nós estamos discutindo. Ou seja, reconhecermos ou não legitimidade recursal ao MP do trabalho, legitimidade ativa que ele não possui para formular perante esta Corte princípio originária reclamação, mas possuiria ele legitimidade recursal para impugnar, como sustentam os eminentes ministros Carlos Brito e Marco Aurélio, para impugnar decisão que se mostre incompatível com a sua pretensão deduzida em primeiro grau na assinção civil pública, ajuizada em primeira instância perante o Justiça do Trabalho, trabalho pelo próprio MP do trabalho. Então, aqui está essa. É uma questão, claro, preliminar, mas extremamente relevante. A justiça do Supremo firmou-se no sentido de que a atuação institucional do MP da União do Supremo Tribunal Federal compete por efeito da própria unidade institucional ao chefe do MP, vale dizer, ao Comunidade Geral do República. Entendeu? Eu compreendi a hipótese, então, embora a parte reclamante seja distinta, a hipótese é a mesma. Pelo que eu entendi, então, peço bem, vossa excelência, o ministro Marco Aurélio, mas, na verdade, eu nego... porque disse que ele, na verdade, nego o movimento, porque ele está se insurgindo... Ele não conhece também, não é que ele está se insurgindo... Ele está se insurgindo contra um não conhecimento, então, eu nego o movimento. Se é que eu entendi isso, Fábio. Vossa excelência, pega para não agravar? Contra aí na admissão, porque é um agravo, é uma situação diferente. Não é... Vossa excelência disse que era um agravo contra o não conhecimento. Sim. Se é um agravo ou não conhecimento, não é conhecimento. Porque esse é um agravo, porque pelo que ela fez, é uma decisão de agravar. Então, eu vou pedir ver, para consertar o voto, que eu imaginei que estaríamos a ferir preliminar do recurso. Sim. Mas, na verdade, estamos julgando o mérito do regimental. É, o mérito do regimental. Sim, do regimental, sim. E o acento à legitimidade de quem o interpôs. Sim. E quanto ao não conhecimento, seria de um agravo anterior? É, do próprio MP. E o acento ao agravo regimental interposto. O ministro relatoral. Daí, o segundo agravo regimental. O segundo agravo regimental. Admito a legitimidade do Ministério Público do Trabalho e o provejo. Já que, sua excelência, o relator anteriormente, assentou a legitimidade. Legitimidade. Exatamente. Diz a voz, então, que não assiste a legitimidade. Eu nego provimento ao agravo. Nossa excelência nega provimento? Como vota, ministro? Nega provimento? Se me permite, ministro Celso, é porque o ministro Dófio esclareceu. As situações, para quem ele acaso disse no meio do conhecimento, porque ele não responde a legitimidade. Não, não, não. As situações são distintas. As situações são distintas. Não, não. Fica numa situação, mas é até difícil. Não, não. Como relator, como relator, presidente, eu peço a palavra. Como relator, no caso que eu sou relator, houve o agravo do Ministério Público. Eu não despachei esse agravo, eu trouxe o voto a plenário. E ao proferir o voto em plenário, votei no sentido de não conhecer. A situação do caso que o ministro Eros é relator, ele monocraticamente, sem trazer ao plenário, despachou a ausência de legitimidade recursal do Ministério Público do Trabalho. Então, sobreveio um segundo agravo, que é este que estamos a julgar. Então, neste caso do ministro Eros, eu mantenho o meu voto no meu caso de não conhecimento, e no caso do ministro Eros, eu nego o provimento ao agravo. Porque, no caso agora deste agravo, que não é o relatado por vossa excelência, a preliminar, que seria do recurso anterior, se tornou matéria de fundo. Exatamente. É por isso que ele está negando o provimento. A gente tem distinção entre o mérito do recurso e o mérito da causa. O mérito desse recurso é saber se é admissível ou não. O preliminar da causa do recurso se torna matéria de fundo. Foi, foi. Então, eu tenho que julgar os dois casos. Julgar conjuntamente. Vossa excelência também meia provimento. Acho que os demais, né? O ministro... Ah, mas o ministro... O ministro... O Fouques vota no caso que eu sou relator. Eu não estou conhecendo. Então, vossa excelência está... Não conhece o meu. Por isso que eu disse que vossa excelência. Tem a pedida da palavra. Mas o Eros já votou. Eu estou de direito, mas está... Eu não faço isso. O ministro Eros votou o ministro... O ministro Eros não vota. Perfeito. Você vota só no que eu sou relator. Não, não. Eu voto sim. Porque aqui já são... Já é o segundo recurso. Esse é o voto. Não, o ministro Ayres Brito pediu vista do voto do ministro Eros. Você vota. Tudo bem. Nossa excelência vota porque eu não estou vendo no plenário o ministro Eros Grau. Não vai ver. Mas ele já não tinha voto. Mas o ministro Ayres Brito pediu vista de que voto, então? Não está sendo... Não está sendo o ministro Eros. Ele pediu vista... De que voto? Do voto do ministro Eros, que não conhecia do agrado. Muito bem. Aí o ministro... Foi, foi, aqui. Foi. Ele já votou no caso. Não, no plenário. O ministro Eros já votou, presidente? O ministro Eros já votou, mas o ministro Eros não participa. O ministro Eros já votou. Mas ele não conheceu desse segundo agrado? Não, do primeiro. Pois é, o ministro Peloso. O ministro Peloso. Olha aqui, ele não conheceu do primeiro agrado. Olha o quê? Não, mas desse primeiro não. Não, mas do primeiro. Mas no segundo. Não, no segundo ministro Torfo. Não, o ministro Torfo, vocês amam. O ministro Eros, a reza da maçã, a reza do ministro Torfo é pra ver. Regimental, uma reclamação. Aí, vossa excelência. Me lembro de 39, o senhor votou. É, eu também do estado de Rondônia. Aí, vossa excelência não vota. É. Em 2002, aí a excelência vota. Ministro Carmel Lúcia. No mesmo sentido, pedimos a vossa excelência. Vossa excelência. Também, né? O negaprovamento, ministro Levandoso. Também pedido o Vini. O negaprovamento, ministro Gilmar. Também o ministro... É sobre ele e acompanhamos os relatores. Muito bem. No caso, ministro Toffoli e ministro Eros. Mas como a nossa técnica aqui de decisão, de decidibilidade, é pela negativa do previmento, o senhor não se também é da negativa. Sim, mas o ministro... Não, nós estamos votando o resto. É que nós estamos votando o resto. Então, vamos limitar, vamos limitar essa participação, vamos limitar essa coleta de votos ao primeiro processo. Agora, vamos ao... Então, eu proclamo o resultado. Nesse... No agravo regimental, no agravo regimental, na reclamação 6239 Rondônia, foi negado provimento ao agravo. Vencidos os ministros Aires Brito e Marco Aurélio. E no segundo... E no segundo... Me posso saber se eu sou do Ministério Público de Trabalho. Já não sabia, né? Do Ministério Público de Trabalho. É, do Ministério Público de Trabalho. Bem, na reclamação 7318, agravo regimental, Paraíba, a ministra Rosa não conhece, acompanhando o voto do relator, ministro Dias Toffoli. E os demais também não conhecem, né? O ministro Marco Aurélio... ...a participação do Ministério Público na origem. Sim. A autorização civil pública. O Ministério Público fundamentou a sua legitimidade. E a reclamação, a reclamação julgada pelo Supremo interfere no que decidido nessa ação na origem. Sim. Exato. Como não reconhecer a legitimidade da parte, da parte, da parte, da parte na ação civil pública para atuar em uma reclamação que pode fulminar um pronunciamento nessa mesma ação? Agora, uma coisa que me impressionou, Sr. Presidente, é o seguinte, em ambas as reclamações, segundo foi veiculado aqui, a Procuradoria Geral da República emitiu o parecer. Então, seria um tanto quanto esquizofrênico, do ponto de vista institucional, que após a manifestação da Procuradoria Geral da República, viesse o Ministério Público do Trabalho e contrariasse o parecer do chefe do Ministério Público, que eu não encontro, inclusive, a unicidade dessa instituição. Eu também acho que, ontologicamente, são coisas distintas. O MP aí, federal, o Procurador Geral da República está atuando como custos-leges, ao básico do MPT atuou como parte. Sim, mas do ponto de vista da funcionalidade do sistema, eu compreendo perfeitamente uma coisa é a atuação do Ministério Público como parte, outra coisa como custos-leges. Mas, do ponto de vista da funcionalidade, da IGD do sistema, só iria um tanto quanto, enfim, patológico da da vênia, esta esquizofrenia institucional. Ou seja, o chefe se manifesta de uma forma e uma parte desse entorno, de outra, recorre com a opinião do chefe do Ministério Público do Trabalho como parte. cumpriu o Ministério Público do Trabalho para poder atuar como parte ao obter o denoplácito do Procurador Geral da República como fiscal da lei. Eu aleguei também isso no meu voto. Por que o Ministério Público do Trabalho, então, reclamou? Não, porque a parte contrária é que reclamou. Ele não tinha interesse em reclamar. Ele não tinha interesse em excelência. Excelência, quem reclamou foi a parte contrária. Por isso, se foi melhor, ele não tinha interesse em reclamar contra a decisão do juízo que admitiu a ação civil pública. Não, mas é uma questão... É uma questão de competência. Você não se perguntou por que o Ministério Público do Trabalho não reclamou. Não reclamou porque é uma questão de competência. É uma questão de competência. É isso mesmo. Bem, proclamo o resultado. Após o voto do relator, reconhecendo a competência do Ministério Público do Trabalho para na qualidade de parte do processo originário... Você vai ser o relator? Não sou o relator. Voto vista. Não, então... Então, isso eu não reconheço. Não, mas o Ministro Marco Aurélio está certo. O Ministro Marco Aurélio está certo. Eu já estou me investindo na função de relator. Então, após o voto do Ministro relator de Artófoli, não conhecendo do agravo, do que foi acompanhado pelos... Ou então... Não, não é assim. Porque o Tribunal, por maioria, não conheceu do recurso de agravo, nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Marco Aurélio e o presidente, que dele conheciam. E ficamos no âmbito do puro conhecimento. Vencidos e não convencidos. Não convencidos. Então, a proclamação do resultado é que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, não conheceu do agravo regimental, vencidos os ministros Marco Aurélio e Ayresby. É a proclamação do resultado e declaro encerrada esta sessão. Por não, Excelência. Suspendo a declaração de encerramento. É o recurso extraordinário 591 e 563, em que nós reconhecemos a existência e a repercussão geral, mas, na verdade, o recurso está prejudicado, porque o recurso tendia a obter um pronunciamento no Ministério Público e já houve. O recurso está prejudicado. Está prejudicado. Está prejudicado. É só retirar de pauta. É só retirar de pauta. É só retirar de pauta. Muito bem. Então, mais uma vez, declaro encerrada esta sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal. Eu agradeço a presença de todos. Obrigado.